Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, vamos a mais um Patreon Respond aqui no domingo E galera, só de eu começar a ameaçar gravar aqui, já começou a chover aqui Eu não sei se vai dar pra ouvir o barulho da chuva aí, mas tá tenso, já começou a chover pra caramba aqui E eu tô com medo desse Patreon Respond galera, eu tô com medo desse Patreon Respond, é um Patreon Respond meio polêmico Porque eu fui lendo os comentários que vocês foram mandando conforme foi passando o tempo depois do Patreon Respond domingo passado E oh boy, tem uns negócios meio estranhos, então pode ficar meio polêmico, eu não me responsabilizo pelas respostas e pelas perguntas aqui neste momento Então se você é frágil, desliga esse vídeo Vamos lá, eu não podia deixar de ver esta pergunta daqui, porque ela é a mais votada de todas nos comentários E até eu mesmo comentei nela, porque tinha gente me ameaçando, pode ter que responder essa daqui, senão não sei o que Então vamos ver aqui, o Wesley Araújo modou a hashtag Patreon Respond na hora do chup chup, da pimbada violenta O que te agrada mais? A energia da Tracer? O jeito dominante da Widowmaker? A delicadeza da Mercy? Ou a experiência da Ana? Polêmica, hein? Polêmics nível máximo, polêmics... Essa pergunta é mais fácil eu fazer pra vocês do que pra mim mesmo Porque pra mim vocês sabem que é Tracer, é energia, precisa de energia, a Patriots aqui é energia, precisa de energia Então a energia precisa de energia, é energia com energia, porque senão não dá Cansado com energia não vai dar certo Então eu fico com a Tracer, sempre Tracer, Tracer forever and ever, Patriots Agora, eu queria perguntar pra vocês Pausa esse vídeo e bota aí a resposta de vocês Só pode escolher uma, não pode escolher as quatro, tá? Então eu quero saber, tô curioso pra ver quais as respostas que vocês vão votar aí embaixo O Marcos Pipoca perguntou, hashtag Petit Responde, patriota, se a Tracer pedisse pra você acabar com o canal, você acabaria? Tá complicado, viu? É toda hora Ou é Tracer ou é a morte? Ou é não sei o que lá, e perde todo mundo, morre, não sei aonde Ou todos os inscritos morrem ou é Tracer? Caramba, é só pergunta casca grossa, não tem uma maneirinha Tipo, pô, você não pode mais tomar, sei lá, Coca-Cola e a Tracer Ou Tracer, não, é sempre um negócio brabo É o canal ou a Tracer? Então, eu acho que no dia desta decisão aí que eu tivesse que tomar essa decisão Seria o dia do último vídeo aqui do canal Ui, mano, patriota, olha a foto do perfil do filho da mãe, cara Olha isso, cara Caraca, vocês estão foda, cara Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que falar com vocês assim, cara Que nem um robô parado Porque senão qualquer gesto que eu faço aqui Vocês pausam o negócio e fica tipo assim Com a cara toda torta, toda lesada E vocês tiram a foto aí e botam no perfil de vocês Caraca, viu? Hashtag Petit Responde Como é ter uma filha tão feia e ainda se chamar Farah? Como assim, cara? Ó, vamos lá Vamos lá Primeiro, você já tá querendo causar discórdia já de cara, né? Já começou É... Primeiro Eu não tenho nada com a Ana Segundo A Farah não é minha filha Então uma já responde a outra E terceiro A Farah é feia? O personagem é feio da Farah? E o que que é bonito pra você? Eu fico na dúvida É o Roadhog de peruca? É o Junkrat? O que que é? Eu não sei Eu não sei, cara Vocês acham a Farah feia? A Farah eu acho que não é Farah feia não, viu? Eu não sei Mas eu não sei, mas eu não sei Mas eu não sei O Marcinho perguntou Hashtag Petit Responde Você já foi reconhecido por algum inscrito na rua? Não Ainda não É... Eu não sei Vai acontecer isso um dia Mas vai ser um dia que eu acho que eu não vou esquecer Eu não sei Eu não sei Vamos ver Eu não sei como é que vai ser a parada Mas até agora Nada não Eu já saí uma vez Com o DJ O Didi E o Bruno Gameplay E eu vi eles sendo reconhecidos O DJ foi reconhecido algumas vezes O Nego tirando foto E o Caramba com eles Achei bem Bem diferente, né? Pra eles eu acho que já deve ser normal Pra mim é uma parada Totalmente alucinante Pô, isso aí pra mim é um negócio surreal, tá ligado? Isso vai ser eu vou falar What? Eu vou achar que vocês vão querer me roubar Já vai começar de cara já Se você chegar Eu não sei Eu já vou chegar Cué, meu irmão? Já bolado já Já vai fazer sim já O Kung Fu Karate Kid De Game Style Hanzo Motherfucker O Francisco Italo perguntou Hashtag Já tenho uma sugestão Pro nome da sua filha Com a Marcy Com a Marcy Lá vem Que tal Bárbara? How Barbaric? É, né? É, né, Francisco? A criatividade de vocês É um negócio absurdo, cara É um absurdo, cara How Barbaric? How Barbaric? How Barbaric? É, maluco Caraca É, esse negócio do How Barbaric Você não sei Tem gente que ainda não sabe O que que é Isso aí foi quando eu abri caixas E veio, sei lá Três vezes a mesma fala Em uma caixa atrás da outra Ou uma próxima da outra E eu dei um rage Nesse dia Eu não lembro qual o vídeo Mas vem disso E por incrível que pareça Eu acho Bárbara um nome maneiro, cara Eu gosto da velha de Bárbara Só que Com a Marcy Eu acho que você errou Aí nos cálculos Você tem que atirar mais pra É mais pra direita, né? A Tracer é mais pra direita Mais pra esquerda Nas fotos lá com Eu não sei Na Tracer Tem que combinar na Tracer Aí sim Aí não sei Depende, né? A gente tem que chegar Num acordo de qual nome Que a gente vai botar Agora de How Barbaric É meio tenso O Lorenzo perguntou Hashtag Petrus Responde Tio Petrus Qual skin e Andara Que você acha mais bonita No Overwatch De todos os personagens É, eu não sei Se vocês vão concordar comigo Tem muita gente Que não vai concordar É Eu gosto mais Daquela skin do Eu acho a skin mais legal Do jogo na verdade E é uma skin Que eu queria muito comprar No início do jogo E eu comprei Foi a primeira skin Que eu gostei de ir pra comprar Ou uma das Foi a skin do Lúcio Que eu uso hoje em dia Que é a Croc Croc Ribbit Agora eu não lembro Em português ou inglês Qual que se chama Croc ou Ribbit Mas é a que eu uso Que é a cinzinha dele É Prateada, né? Prateada Que ele é um DJzinho Assim Parece O DJ lá do O Dead Mouth Dead Mouth Dead Mouth Dead Mouth Eu não sei como é Que pronuncia o nome dele Mas Aquela skin que eu acho Muito maneira Mas tem outras Que eu acho muito legais Também Mas essa daí Pra mim É a skin mais irada do jogo É muito Muito maneira A Orissa do Patriota Hashtag Tracer Delicinha Corna Lá vem, cara Pra vocês querendo causar No negócio Hashtag Tracer Responde Amor Amor ainda Começa com amor Já começa tudo errado Quando você vai assumir O nosso filho Larga 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 essa Biscate Da Tracer Ela não vale nada Nosso filho E eu Nosso filho E eu Somos muito mais importantes Caraca, cara Como é que pode Um negócio desse, cara? Orissa Você tá muito Interessada No negócio Você tá confundindo As coisas Acho que derrubaram água Na tua cabeça Meio que mexer Com chips Mas Primeiro é impossível De você ter filho Esse negócio Esses rumores De falarem que Eu engravidei Orissa Tá tudo errado E Você tá louca É só isso Que eu tenho que falar Não tem nada Não tem nada Não existe nada disso Eu acho que A menininha lá Esqueci o nome dela Cara Elie 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 A menininha que te construiu Acho que ela tem que dar um upgrade No teu software Que tá meio bugado O Queijadas Queijadas Perguntou Hashtag Pra gente responder Patrigode Se nem é um filme Tá errado isso aí Se em um filme Acredito eu, né? Futuro do Overwatch A Sansa Stark Fizesse o papel Da ruiva namorada Da Tracy O E a Megan Fox Do filme Transformers Tem outra Megan Fox? Eu não sei se tem outra Megan Fox Fizesse o papel Da Tracy Qual seria a sua reação? Ixi Meu O Tio Sam Peltou Hashtag Ptios responde Patriota O Hanzo tá reclamando Que não dá pra subir Nas paredes Porque tá grávido E agora Como fica Essa merda aí, meu? Como assim, cara? Como assim, Tio Sam? Tio Sam? De onde é que você tirou Essa história? Você tá maluco, Tio Sam? Eu sei que o meu Hans E o meu Geng Eles se recusam A subir umas paredes De vez em quando Mas é só porque Eles são mancos Não significa que eles Estão grávidos, não Eu não sei Eu não sei nem de quem Eles estariam grávidos Eles são homens E de quem iriam Engravidar de dois Então Esses negócios Estão ficando um pouco malucos, viu? Eu falei que esse episódio aqui Era um episódio meio esquisito, viu? Eu tava vendo Na hora que vocês mandavam As perguntas meio doidas, mano Caraca, viu? O Pedro Henrique Martins Perguntou Hashtag PtS Responde Sabe por que o Genji E o Hanzo São irmãos? Porque você engravidou A mãe deles duas vezes Caralho, cara Que merda, cara Meu Deus, cara Qual que é o pior A do Hanzo? Eu acho que é a outra pior A do grávido lá, maluco De subir parede Caraca, a criatividade De vocês é um negócio surreal, cara Puta merda, maluco Você tá doido, cara O Patriota Pistolão Olha a foto do perfil Do Patriota Pistolão, cara Perguntou Hashtag Face e Tio Tio Responde Você acha que a ult da deusa A deusa 3C Deveria ser melhorada? Pimba Não, cara Eu acho que não A ult dela tá boa Da forma como ela tá A ult da 3C Ela é muito boa Mas é arriscada de se jogar Porque você tem que estar Em curta distância A maioria das ultinhas Que não conectam São porque eu estou Com um pouco de receio De chegar muito próximo Do personagem Por exemplo, o Roadhog É meio tenso De você chegar perto Quantas vezes você vai chegar perto Do Roadhog E ele dá uma virada assim E a mira dele tá Você tá aqui A mira dele tá aqui assim Só pegando um pedacinho de você E ele atira E te mata Então é bem arriscado De você fazer isso Principalmente com o Roadhog E com o soldado também Que os 3 podem te matar Do nada Assim Então eu acho que melhorar A ult dela não Ainda mais que a ult dela Carrega com muita velocidade Se você continuar mantendo Aquele dano direto Vários vídeos meus Aqui eu farmo ult Em questão de segundos Ali 30 segundos eu já tô de ult Praticamente Dependendo de como Tá andando a partida Então eu acho que não A ult dela tá Perfeita da forma que tá Eu acho que um nerf Um buff Quer dizer Seria um negócio trágico Ia acabar Ia estragando o jogo Eu realmente sou carioca Acho que todo mundo já sabe Isso é um mistério pra ninguém E cara Roubo eu nunca presenciei Roubo roubo Eu acho que eu nunca presenciei E nunca fui roubado também Eu tive a sorte Eu tenho alguns amigos meus Que já foram roubados Já alguns Mais de uma vez Mas também tenho bastante amigos Que não foram roubados Depende de onde você tá também né Mas teve uma época Que ultimamente Tá bem perigoso Aqui no Rio de Janeiro Então tem que tomar muito cuidado Principalmente a vocês Que vêm pra cá Por turismo Tomem cuidado O Jean perguntou Hashtag Petit Responde Você lê todos os comentários De todos os vídeos Do dia Apenas Pô Não é apenas do dia não Jean Caraca Você tá iodando também Aqui agora Putz É Ou mesmo que chegue Uma pergunta Sei lá Do primeiro vídeo Do seu de Overwatch E você também lê Então No painel de controle Do YouTube Tem Uma aba Chamada comentários Você clica naquela aba E você pode ver os comentários Da forma como eles chegam Então independente De qual vídeo Que for o comentário Ele vai tá lá no topo Na ordem de chegada Eu posso separar por vídeo Tem várias funções ali Mais likes Mas essa é a principal Quando você chega Nesses comentários Então eu leio por ali Então eu geralmente Leio os comentários Eu não faço ideia De qual seja o vídeo A não ser que eu olhe pro lado E tem um íconezinho do vídeo Então E geralmente quando sai um vídeo São uma porrada junto Mas tem uns comentários No meio de outros vídeos Então eu vou vendo assim E várias vezes Quando eu tenho comentário Nos meus vídeos bem antigos Eu acabo respondendo Uma pessoa que comentou No meu primeiro vídeo Eu respondo Uma pessoa lá Nada Então eu vejo Todos os comentários Através Eu tenho um cacuete Na verdade De ver comentário Tipo a cada uma hora Eu olho 30 minutos Eu olho um pouco Dos comentários Eu acho muito maneiro Ver os comentários O Rafael Cabral Perguntou Hashtag peixe responde Você prefere sempre Cair com jogadores tóxicos E perder sempre Nas rankeds No Overwatch Ou ser traído Pela Tracer Por que? Por que? Por que? Por que é sempre assim, cara? Por que que nunca é tipo assim? Pô, porque você Fica tipo Um mês Sem tomar Coca-Cola Ou Alguma coisa com a Tracer Não É sempre uma Uma foda Enorme Sempre eu me ferro Muito hardcore Ou a Tracer Caraca, cara Eu acho que eu ia ficar jogando Nunca mais ia ganhar Ia ser Solo 8 Nada Porque Não dá, né? Não dá, né? Eu tô achando que Esse relacionamento com a Tracer Tá custando caro Tá custando caro O Zé Droguinha Perguntou Hashtag Patriots responde Patriots Você acha que O Halberberic Deveria ser tirado do jogo? Se você fizer uma play Com a Mercy Falando Halberic Te dou 500 reais em live Manda salve É Salve Zé Droguinha Assim É Tá bom Zé Droguinha Todo mundo que tá assistindo esse vídeo Tá acreditando no que você acabou de falar ali Mas eu não acho que Deve ser tirado não É uma fala muito maneira E é uma fala que Virou uma brincadeira aqui Entre a gente Através de uma desgraça que aconteceu comigo Pra variar, né? Normalmente é dessa forma E não Eu acho que não deve ser tirado não Acho que deve continuar O Shujiro Que fuja Eu acho que é assim que se fala seu nome, cara Não faço a menor ideia Com uma foto da May E venda Hashtag Pages Responde O que você acha daqui nessa? Tipo O TP dela Você acha Meio Ah, acho que é Meio Meio TP dela Merece Ou que Cara, eu não sei Mas calma aí Eu já entendi já Você acha Se eu acho que o TP dela Merece um buff E um rework E de alguns personagens Não ter HS Como a Cassie Tá A Cassie Eu não sei direito Por que ela não tem HS Pra te falar a verdade Vai ver Porque o tiro dela É gordo demais Sei lá Não sei Por que O próprio Shaline Também não tem HS Então Se o Shaline tivesse HS Também Pelo amor de Deus Ele já A flecha do Shaline É dessa grossura Tá Então Eu não sei direito Por que do HS Deve ter alguma explicação Que eu não sei te dizer agora E quanto ao TP da Kness Eu acho Uma das piores skills Que existem no jogo Eu odeio aquela skill Eu acho horrível Horrível Eu acho que ela deve ser Nem buffada Ela tem que ter um rework nela Você tem que refazer ela De alguma outra forma Ou mudar completamente aquilo ali Porque no começo Você jogava aquele negócio E ele durava um tempo Depois você apertava um botão E você ia Teleportar pra lá Agora não Você joga aquela porcaria Cuspida lá pra frente E tu não sabe Você vai para onde se para em cima Ou para embaixo É horrível aquilo Eu odeio aquela skill Então eu acho que deve ser Mexido E eu acredito que eles vão mexer Naquilo ali sim O Clauber perguntou Por que não está tendo vídeo No União Overwatch Cara está todo mundo muito ocupado Gravando um monte de coisa E não está tendo tempo Para gravar Toda hora a gente se fala Vamos voltar Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Só que aí está todo mundo Ferrujado Eles querem jogar um pouco Para poder aquecer Acaba que vai tomar um tempo E não está dando É falta de tempo mesmo Que não está dando Mas vai voltar Mas é só por isso Que não está tendo vídeo Lá no União O João Vitor perguntou Patriota Sem o hashtag Patreon te responde Esse é o último comentário Que eu respondo Sem o hashtag Patreon te responde O João Vitor perguntou Patriota O que aconteceu Com a série De Conan Exiles Eu falei no último vídeo De Conan Que eu iria Fazer vídeos de Conan De vez em quando Ao invés de fazer todo dia Porque 5 vídeos por dia Para mim é muito Eu já acho 4 muito vídeo Eu acho que é muito fluid Na box de vocês já É... Só que o quinto Estava demais E o Conan Era um jogo Que exigia bastante tempo Para eu poder fazer ele E também editar ele Demorava Para renderizar o vídeo É... Eu ia passar a fazer Uma vez por semana Só que deu pau No servidor de soneca lá E aí não tem como eu jogar Como é que eu jogo? Aí não tem condições De eu entrar num outro servidor E fazer tudo de novo Então eu tenho que resolver Com o negócio Do servidor de soneca Para eu poder voltar Pelo menos para a gente finalizar E ver tudo o conteúdo Que tem no jogo Algo do tipo Então mais para frente Eu devo voltar a fazer Mas por enquanto Ainda não O Julio Maiolino Perguntou Hashtag Patriota Muito dano Responde Qual o personagem Do Paladins Que você acha Mais apelão? Tá chovendo muito Aqui na minha casa Cara É... Mais apelão Eu cheguei a falar Um pouco Já falei em vídeo E falei também Acho que no Peixe responde Da semana passada É... Eu acho que é o Shalim Tá certo que Quando eles lançam Um DPS novo Um flanco Urbano Sei lá como é Que vocês querem chamar DPS para mim É a mesma coisa É todo mundo que está dando Então... É... Eu acho que Eles sempre lançam Um DPS novo E esse DPS Vem todo quebrado Tipo a Maeve Veio muito forte Ficou mais forte ainda Quando eles soltaram As cartas É... O Lex Eu acho ele muito forte Agora No momento em que Eu estou gravando Esse Peixe de Responde Ele ainda está muito forte Então eu acho que O Lex por exemplo Ele está muito forte Mas eu ainda acho O Shalim Forte demais Ele é um personagem Fácil de se acertar As flechas Se vocês olharem As comparações De Hitbox com o Shalim Você pega o Androx E você atira aqui No personagem Não pega Você pega o Shalim E atira aqui Você acerta no personagem aqui Então é ridículo De acertar uma flecha com ele Fora que aquele stun dele Aquele stun Escuta o que eu estou falando Aquele stun Vai levar um nerf Cedo ou tarde Porque é forte demais Você mata Qualquer personagem Do jogo Se você acertar o stun Então é muito forte É muito forte Isso me lembra O McCree no Overwatch O Overwatch Eles nerfaram muito O stun do McCree Porque era roubado demais E o dano dele também Ele matava qualquer um Matava tanque O McCree teve uma época Que matava o Reinhardt Rápido Estunou Descarrega o tambor Rolla o descarrega o tambor Morreu o Reinhardt Não tinha chance Ele matava todo mundo Então o Shalim É o mesmo passo Ele é o personagem Mais roubado pra mim Atualmente E o William Nascimento Perguntou Hashtag Petit Responde Quando você vai criar Uma intro para o seu canal Manda um salve aí Fala aí William Cara Eu não pretendo criar intro Eu sei que tem muitos canais Que tem intro Tem essas coisas Mas eu acho Da forma como eu faço Que eu venho fazendo Desde que eu Faço vídeo aqui no canal Praticamente Sério É uma forma Mais pessoal Minha De fazer o vídeo E Sei lá Eu não pretendo fazer A mesma coisa Como Bagulho verde aqui atrás Aquele Chroma Key aqui atrás Sei lá como é o nome Daquela linha verde aqui Pra poder tirar o fundo Eu também não Tenho intenção De fazer isso Pra live É até legalzinho De fazer Mas Eu acho maneiro Com o fundo assim E pode ser que algum dia Ainda coloque algumas coisas aqui Que me pedem Mas eu gosto Da forma como está aqui É simplesmente assim Sem nada Mas vai né Vai que um dia Sei lá Fica Pô Uma marca aí Que quer pagar o negócio aí 50 mil reais Mil dólares Por semana Pra botar uma logo Desse tamaninho Não sei se dá pra vocês verem aqui Desse tamaninho aqui Uma logo Desse tamanho Se for desse assim Já é 100 mil dólares Por semana Pra poder botar aí uma logo Aí seria um negócio interessante Seria um negócio interessante Pra gente fazer E botar uma logo aqui atrás Não mas Em relação ao intro Eu não pretendo fazer não Cara Eu gosto da forma como eu faço E eu acho que fica um negócio Mais pessoal Assim E eu acho que Cria uma conexão Um pouco melhor Com vocês Da forma como eu faço Eu pelo menos sinto isso Quando eu faço as intros aqui Eu acabo conversando com vocês Tem intros minhas Que demoram mais tempo Porque eu acabo Simplesmente conversando com vocês Como se fosse um vlog Então eu acho maneiro Da forma como eu faço Bom É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu tentei me manter Um pouco rápido nele Aqui na gravação bruta Tá em 22 minutos Então deve dar em torno De 18 minutos Eu acredito eu Não consigo diminuir Tá chovendo muito agora Tá chovendo muito Talvez vocês escutem o barulho da chuva Eu não sei como é que vai Se vai chover bastante Mas vocês moram Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Roladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Com a sua pergunta Ou também lá no Twitter É Me desculpe se eu não consegui ler A sua pergunta Mas são realmente Muitas perguntas Hoje em dia Eu fico muito feliz Em receber essas perguntas todas Eu tento ler Todas elas Eu acabo respondendo Algumas também Na hora que vocês mandam ali Porque elas podem acabar Se perdendo Eu não respondendo um vídeo Então eu tento responder Lá na hora ali pra vocês É Mais uma vez Muito obrigado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Não é perdendo nenhum vídeo E Fuck it A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau